E aí pessoal, o que vocês acham dessa lindeza aqui ó Que eu acabei achando aqui no meio das minhas plantas aqui ó Veja que interessante Ela vem, tipo assim, ela abriu uma flor nesse tom de cor Tá vendo aí ó E outra nessa cor Agora eu não sei se essa daqui vai ficar igual essa cor aqui ó Veja aqui ó, por exemplo, esse galho aqui tá assim Ó esse de baixo também ó Abriu uma nessa tonelidade E outra nessa tonelidade Tá vendo que interessante E eu não tinha visto essa planta floreir desse jeito Tá certo pessoal, que essa planta aqui nunca tinha florescido E se floresceu também, né Eu não cheguei a reparar, né Mas veja aí que interessante A pigmentação da cor dessa planta pessoal Muito interessante Eu vou observar os próximos botões Pra ver se ela vai sair assim Duas flores, dois tipos de flor Né, em uma planta só É interessante Aí deixa eles no comentário aí pessoal Se vocês acham que essa planta vai mudar Ela vai ficar tudo nessa cor aqui ó Ou tudo nessa cor Veja que interessante, né Show de bola É... Não reparem não pessoal Que a imagem vai ficar meio ruim Porque o celular tá sem bateria Então ele não conseguiu acender A luz Pra ficar um clarinho aqui Pra vocês estarem vendo Veja que show Vou mostrar mais de perto aqui de novo Que eu achei muito interessante Muito interessante Muito interessante essa pigmentação Ó, pra vocês não falarem que é mentira Pessoal, tá vendo aí ó Ó Branquinha E... Com esse tom aqui ó Veja essa outra aqui também Veja Aí que show Show de bola Vou reparar Se esses outros botões Saem diferenciado Ou sair tudo branco Ou sair tudo dessa cor aqui Mesmo assim Eu vou fazer alguns enxertos Pra tá se panelizando aí Que eu achei muito interessante Show